Fala pessoal, bom dia, bom dia, mais um dia aí, fazer agora um reviewzinho aqui, ó, esses cafés Ili, olha que lindo, deixei essas latas aqui na promoção, ou seja, um café com notas de chocolate, olha essa cápsula que linda, vamos abrir aqui, tá lacrado, tá? 21 cápsulas, 140 gramas, ó, aqui a tradução na etiqueta por cima da, ela é importada, tá bom? É, café torrado e moído em cápsula para expresso, Arábica, Selection, Guatemala, torra normal. Gente, presta muita atenção, quando o café torra média, torra mais que média, é super forte, não sei o que, gente, é café de péssima qualidade, pode ver, se você tem refluxo, você vai tomar, vai sentir refluxo, vai sentir azia, várias coisas, são cafés que não atingem a nota para exportação e fica aqui no Brasil, e aí para cobrir a qualidade inferior dele, torra tudo junto, galho, folha, não limpa nada, gente, até a terra vai, vai junto, entendeu? Então, torra bem para ficar aquele cheiro forte, aquele gosto forte, e aí você não repara, entendeu? Mas é aquele café que amarga, gente, ah, eu não tomo café sem açúcar, gente, você não toma café de péssima qualidade sem açúcar, o dia que você tomar um café desse daqui, você vai tomar ele sem açúcar, você vai sentir as notas, você vai sentir, ó, a cafeteira até desligou, me empolguei aqui falando. Gente, é da Itália, tá? Essa marca aqui é italiana, esse café vem direto da Itália, então ele sai lá da América Central, entendeu? Vai para a Itália, passa todo o processo que ele tem, dos italianos lá, aquela tradição milenar, e é encapsulado, entendeu? Aí coloca dentro dessa lata aqui, ó, lacrada também. Gente, a hora que eu abrir essa lata, igual falava, né, aquele youtuber famoso, escuta o cheiro. Gente, já vai vir um aroma, sabe? Igual, pega aqueles cafés mais caros, premium, que vende no mercado, que tem aquela bolinha, é uma válvula, que o ar entra e o ar sai, entendeu? O café respira. Pega aquele café ali, dá um borrifado assim e sente o aroma. É completamente diferente, galera. Então você pega um café de qualidade, começa aos poucos, pega um pouquinho de café e pega um doce, um bolo, uma bolacha, o que for doce, porque daí você dá um golinho no café e aí você não está acostumado com aquele amargor, beleza, come um pedacinho de doce, come um pouquinho de doce, entendeu? Aí dá outro golinho no café, aí você vai experimentando, aí você vai sentindo. Gente, quem não conhece, não entende, gente, tem café aqui ardido, parece pimenta, entendeu? E aí vai, ah, mas eu vou tomar café para sentir o gosto do café. Não é isso, você vai tomar o café, você sente o gosto do café e aí depois na boca fica uma ardência, entendeu? Gente, então é muito diferente. E aí tem, né, café, chocolate, baunilha, laranja, nossa, aí, entendeu? Caramelo, menta, aí, e aí vai, entendeu? Tem algumas coisinhas que são um pouco artificial também, lógico, mas assim, cada café, cada modo de preparar, ó, tá vendo, Etiópia, Colômbia, esse é o da Guatemala, que tem notas de chocolate, brasileiro e o indiano. Ó, spice, spice é pimenta, indiano, não só indiano, mas outros povos também gostam de comida, né, ardida, mas, ó, justo o Índia é spice, ó, o brasileiro tem notas de caramelo, entendeu? E não é que você quer sentir gosto de caramelo, não, você vai lá no McDonald's, compra um sorvete de caramelo e pronto, né, aquele negócio artificial. Não, mas você vai sentir as notas, entendeu? Você vai sentir um fundinho de chocolate. Ó, o da Colômbia é um fundinho de frutas, sabe? E Etiópia é o floral, entendeu? Então, gente, vai experimentando, vai aos poucos, compra uma embaladinha, faz um cafezinho, é vida, é vida. Então, vamos falar menos, né? Deixa eu tirar aqui, ó, esse daqui, ó, é o colombiano, certo? Eu tava falando, ó, acompanhando aqui por, pela, pela outra lata. Então, o colombiano, nossa, tá, tá forte o, aqui, ó, colombiano. Frutado, notas de fruta, Etiópia, floral, só pra repetir. Indiano, spice e brasileiro, caramelo. E o Guatemala, esse daqui, que é o nosso, que a gente vai experimentar, que é o chocolate. Então, esse daqui é o colombiano, tá vendo? Muda a cor da lata e tal. Mas é a mesma coisa, tá? 21 cápsulas, olha a cápsula linda. E eu tô achando linda já sem ver, vamos ver, abrindo aqui agora. É, vamos ver se tá bem focado. Ó, olha, olha que legal, ó. Nossa, é muito duro, galera. Parece que tem, parece que é refrigerante, parece que é gás, entendeu? Não sei como eles fazem pra dar toda a sua pressão, mas... Aparentemente, parece que... Aparentemente, parece, nossa, ótimo. Mas parece que vai até fazer aquele, aquele barulhinho, sabe? Vamos ver se capta. Deixa eu só desligar. Vamos gravar aí. Um, dois, três e... Nossa! Gente, olha esse cheiro. Nossa, que cápsula linda. Galera, olha isso, galera. Olha isso. Nossa, mano. Que lindo, que perfeição. Que qualidade, que profissional. Olha essa... Gente, olha o café aqui. Nossa, eu não tinha ainda visto cápsula transparente. Eu não sabia que era transparente. Olha isso. Galera. Nossa, que legal, cara. Muito legal mesmo. Muito legal me derrubar. Olha só, princesa. E aí E aí E aí E aí E aí Aí